Vamos ao primeiro show da noite. O compositor, violinista e guitarrista Jean-Pierre se junta a Túlio Vizol e Léo de Paula num show com instrumentos acústicos como pandeiro, acordeon e violão na busca por uma sororidade orgânica. Jazz e música brasileira estão no repertório refinado desse tipo, que veio de Vitória e Espiritção e está no Valadares Jazz e Blues Festival pela primeira vez. Com vocês, Jean-Pierre Trio. A CIDADE NO BRASIL É isso. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí